O que é que ele tem? O que é isso? O que é que ele tem? Vai nação agora. Vai andar no chão aí, tá? O que é que ele tem o chão? Não, não, não! Ei, eu vou falar na mãe Eu vou de rejeitar na casa O que é que ele tem o chão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL